Tem chamado ao vivo na Record, gira o time de repórteres número 1 do estado de Mato Grosso, gira o time de repórteres campeão da TV brasileira. Eu vou conversar com ela, minha querida Renata Ramos, a nossa repórter coragem. Renata Ramos hoje está num clima descontraído, está com a roupa alegre, eu costumo dizer Renata, que os tons das roupas muitas vezes são alegres, né? E falam a respeito do que nós estamos sentindo naquele dia. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que está tudo bem por aí. Bom dia, minha amiga! Oi, Ferraz, bom dia, sim, aqui na redação tudo em perfeita ordem, o pessoal trabalhando bastante, colocando as informações no portal Agora MT e, claro, levando as informações aí também para o Cidade, agora ao vivo aqui no Direto da Redação. Alegria, alegria nessa TV, nessa redação, né, Ferraz? Gente, olha, Ferraz, por isso eu vou até a capital do Mato Grossense, vou até Cuiabá falar de uma ocorrência policial que teve lá. Olha só, os policiais da Rotam conseguiram deter dois suspeitos e apreenderam uma arma de fogo. Essa que aparece na tela agora nesse exato momento é um revólver calibre .32. De acordo com as informações, os dois suspeitos estavam em uma motocicleta quando uma viatura da Rotam passou por eles, observou ali os dois em atitude suspeita, resolveu fazer a abordagem e então encontraram essa arma de fogo com um dos indivíduos. De acordo com as informações, também havia quatro munições, uma intacta e três picotadas não deflagradas. Diante das informações, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia para a confecção do boletim de ocorrência. Olha só, Ferraz, a gente já mostrou aqui no Direto da Redação a quantidade de armas de fogo que foram apreendidas no ano de 2020. Agora, para 2021, no final do ano também deve ter aquele balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e essa arma já deve estar no relatório. Assim como em Cuiabá, aqui em Rondonópolis também, o objetivo da Força Tática, da Polícia Militar e as demais instituições de segurança é retirar armas de fogo de circulação que a gente sabe são usadas para diversos crimes, entre elas o cometimento de roubos aqui no município de Rondonópolis. Ferraz, o Direto da Redação tem o telefone de contato 8137-1114. Liga para a gente. Tem alguma sugestão de pauta para eu agora emiter? Liga, a gente vai checar as informações, se for possível e preciso, a gente vai até o seu bairro, faz uma foto, grava as informações com o morador aí da região e posta aqui no Agora MT para depois ser compartilhado na nossa página lá no Facebook também. Ferraz, eu fico por aqui, o Direto da Redação volta amanhã com mais informações. Bom resto de programa para você e até lá. Obrigado, Renata Ramos. Essa é a nossa repórter Coragem, direto do portal Agora Mato Grosso, direto do departamento de jornalismo do Grupo Agora, com tudo que é destaque na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país e no mundo. Obrigado, Renata. Qualquer atualização é só me chamar, porque aqui na Record a informação é prioridade. Ao vivo, ao vivo. Olha, para você que está almoçando, para você que está chegando agora, acompanhando o Ferraz, obrigado, meu Deus. Obrigado, minha gente, cimprão de tudo. Mas é o miozinho que está tendo. Ha, ha, ha.